Com o fechamento de fronteiras no Brasil e em vários outros países e restrições de acesso a pontos de visitação, como igrejas e teatros, o turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19. Mas com o avanço da vacinação e a queda do número de casos e mortes em todo o país, o setor registrou uma retomada. Dados da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, levantados com a Polícia Federal, mostram que mais de 530 mil visitantes internacionais ingressaram no Brasil nos primeiros dois meses de 2022. E Andra Araújo, coordenadora de uma agência de turismo em Brasília, confirma que o volume de buscas por destinos nacionais aumentou. Esse momento agora da retomada, com tudo retomando, as fronteiras sendo abertas e com um momento de menos exigências, então as pessoas querem rever amigos, querem rever família, que é um dos principais motivos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontou que houve alta de quase 18% no faturamento do turismo nacional em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O bancário Lúcius Almeida, que mora em Fortaleza, retomou as viagens que costumava fazer antes da pandemia. Eu e minha esposa, a gente estava completando 15 anos de casado e acabamos optando para ir pelo Rio de Janeiro. Eu fiz uma viagem sozinho, eu fui visitar meus avós, que faziam três anos que eu não os via, fui visitar uma parte da família também, lá em Alagoas. Para continuar incentivando a retomada do setor, o governo federal publicou uma medida provisória, que determina que o cliente tem até o dia 31 de dezembro de 2023 para remarcar ou usar créditos de passagens ou hotéis contratados durante a pandemia. A Embratur também trabalha com outras ações, como explica o presidente da agência, Silvio Nascimento. A Embratur firmou recentemente uma parceria com o Sebrae, que prevê o investimento de 200 milhões de reais na promoção internacional do turismo brasileiro. No ano passado, a Embratur também promoveu os destinos nacionais na Expo Dubai 2020. Ao longo deste ano, a Embratur vem participando de 14 grandes feiras internacionais do setor do turismo. Também estamos investindo em diversas campanhas publicitárias. Foram veiculadas duas durante a temporada brasileira de verão. Ainda para este ano, já estão confirmadas mais três campanhas. Para apoiar o setor, o Ministério do Turismo também criou o Selo Turismo Responsável, que indica locais que cumprem medidas de prevenção à Covid-19. O selo, que já tem mais de 30 mil adesões, define protocolos para 15 segmentos turísticos, incluindo guias de turismo. Reportagem, Márcia Fernandes.